Oi pessoal, bom dia! Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou visitar o Coliseu de Roma. Olha que sonho! Vou mostrar para vocês aí como que é lá dentro do Coliseu, desde a entrada aqui que a gente está chegando. O ingresso é para as 9 horas, agora são 8 horas. Tem que chegar um pouco antes mesmo para ficar na fila. Apesar de falar que é ingresso sem fila, mas sempre tem a filinha de quem compra o ingresso sem a fila, né? Aqui é toda a região. Deixa eu mostrar aí para vocês. Aqui é a entrada. A gente veio lá de cima do hotel onde eu estou. Olha só o que vai ter hoje. Romária, viu? Onde choveu bastante. O hotel que a gente está fica lá no centro, lá perto da Estação Termini. É o que? Uns 10 minutinhos andando de lá para cá. E a gente chegou aqui rapidinho. Mas a gente veio devagarinho. Veio eu com a Lina. Oi aí, Lina. Oi. Minha companheira de viagem também. Então, pessoal, se inscreva aí no canal. Rosângela Aquino. Desculpa a minha voz que eu ainda estou rouca. Quem não viu o vídeo anterior, eu fiquei um pouco gripada e como eu fiquei muito tempo dentro do avião com o ar-condicionado, a minha voz sumiu. Agora está voltando aos poucos, mas ainda está bem rouca. Ah, então fica aí, assiste o vídeo até o final que vai ser bem legal. Se inscreva aí, compartilha com seus amigos. Toca no sininho aí para você receber as notificações. E eu vou ficar ali na fila agora. Quando eu estiver entrando lá, eu mostro mais para vocês. Um beijo aí para todo mundo por enquanto. Fila, ó. Já tem uma filinha até considerável para poder entrar. Mas enquanto isso, vou mostrando aqui, ó, para vocês. Olha, acho que passou um jato aqui, ó. De fora a fora. Legal pra caramba. Aqui a fila está um pouquinho grande já, ó. Todo mundo que já tem ingresso com o horário marcado. Vocês vão mostrando aqui, ó. É um pedaço do poliseu. Olha. Por fora eu vim ontem, dei um olhado, fiz umas fotos. Aí hoje eu vim para... Eu tinha comprado o ingresso para o horário hoje. Hoje é 9 de outubro de 2024. Então é isso, gente. Então, pessoal. Já entrei aqui no poliseu. Primeiro você pega a fila lá fora. E você passa aqui na pisteira aqui no raio-x. Coloca suas coisas ali. Aí depois que é esse corredor, você vai andando. A Lina está aqui baixando o áudio. O ingresso com guia de áudio. Ela tem que baixar um aplicativo aqui para poder... Poder conseguir acessar. Ela está fazendo aqui os trâmites. Vamos ver se a gente consegue o guia em espanhol. Não tem português. Só inglês ou espanhol. Então, o que mais? Está perto da nossa língua. É o espanhol. Que dá para entender um pouquinho melhor. Vamos ver quanto tempo leva aqui. No guia tem um mapa. A gente vai seguir no mapa para poder ver onde vai dar. Vamos olhando. Então, a gente está entrando aqui. Teve que passar ali e mostrar de novo o voucher. Acho que toda vez que entrar, tem que mostrar o voucher. Quem mostrar será todo lugar que você pode entrar. Então, por aqui, olha. É muita gente. Não vou ouvir isso não. Muito chato ser arte do vídeo. Gente, olha. Olha o tamanho dessas. Aqui, quando foi feito, não tinha nem engenharia. O tamanho dessas colunas. Muito legal. O tamanho dessas colunas. Parece mármore. Parece mármore. Muita gente. Vamos lá na arena agora. Tentar um lugarzinho ao sol aqui. Para poder filmá-lo. Para poder filmá-lo. Lá embaixo, olha o sol aqui, gente. Visitando quem visita o subterrâneo, né? Lá em cima. Lá embaixo, olha o sol. Ah, é. Já estão lá, é. O sol hoje está lindo. Hoje está fresquinho. Agora a gente vai para outra ala. Olha o tamanho dessa escada. Escada só para emergência. Esperando uma linha. Esperando uma linha. Deixa eu... Tem que pegar o papel? Não, acho que não. Deixa eu só filmar essa arena aqui, ó. Para as pessoas se localizarem. Para as pessoas se localizarem. Olha só. Vamos entrar aqui. Calete aqui, ó. Faça a toio. Faça a toio. Troca de criança. É. É difícil aí. Muitos grupos. Quando juntos os grupos, tudo junto. Olha aqui, ó. Esse segurado é onde? Pode esperar se o que ele está aqui em Mauro. Olha essas ruínas. A altura dessa porta. Eu fico imaginando como foi feito tudo isso. Com pedras, ó. Como foi feita essas colunas. Olha o tamanho. Quantos escravos não trabalharam aqui, né? Para Roma. Ah, as correntes, os ferros. A gente foi tirado aqui com esses... Esses buracos, né? É. Nossa, olha como é esse. É. Eu também estou, eu juro. Não sei. Perfeite. É, eu esqueci. Olha aqui. Olha lá, uma televisão novinha lá, ó. Então vamos subir só esse pouquinho de degrau aqui. Tocou? Para acessar o... O superior. Ó, ali atrás, ó. Essa pilastra tem um elevador que é para as pessoas idosas, deficientes que queiram subir. Não precisa subir essa escada. Dá-lhe mais escada. Bora. Estou aqui para isso. Para ficar sentada, eu ficava em casa. Foi só tomar o ônibus para matar. O joelho? É. Está tudo muito mortinho. Ai. Eis ele quase, já chegamos. Eu... Por que que está ficando nublado? Esse aqui é a história... História pura. Dá um tchauzinho. Gente, isso é enorme. Você leva 3 horas mesmo pra visitar tudo. Olha essa parte aqui. É legal também, hein? Isso aí. Olha, eu vou falar isso. Ok. Aí, você vai fazer uma Karatella. Você vai fazer uma Karatella? A Karatella? Está a gente. Você fica mais prazer. Assim, você vai fazer uma Karatella. A Karatella? Assim, você vai fazer uma Karatella. Você vai fazer uma Karatella? Eu vou fazer uma Karatella, O que é isso? O que é isso? Quando você desce de lá, ó Tem uma escada que sai diretamente aqui Aí você acessa esse mirante aqui Entrando ali, ó Aquela porta, aí você pode acessar esse mirante que Que dá aqui Essas ruínas, ó Então, pessoal, eu estava lá no Coliseu Aí a gente faz esse trajeto aqui Vem ali, a gente entra no Fórum Romano E no Fórum Palatino Tem que fazer toda essa caminhada Pra entrar ali E eu acho que tem uma filinha básica ali, viu Deixa eu ver aonde termina Olinda Pessoal, a gente ficou na fila ali, ó Pra entrar ali naquela tenda Aqui entra, escaneia, passa no raio-x E aí você começa a acessar aqui, ó É o Fórum Romano e o Fórum Palatino Aqui, ó, Romano Deixa eu mostrar pra lá Que lindo Vendo que tem essas construções aqui Aqui é o Fórum Palatino Tem a visão pra Coliseu Aqui embaixo tem um banheiro, ó Logo na entrada, seguindo a esquerda Você vai ver a entrada Pro banheiro Aí é só seguir aqui nessa passarela De lá pra cá Que aí você vai achar o banheiro Aqui, ó Nessa entrada Até pra cá O banheiro Aí é aquele banheiro A parte do banheiro Quem quiser é só seguir ali Opa Só seguir ali e aí sai lá no banheiro Olha aqui Um monte de escada Quem vier, gente Venha preparado pra subir escada Porque aqui É assim, ó Uma escada atrás da outra Arqueologia É muito grande aqui Gente, isso é muito grande Tem que andar até não querer mais Mas é legal A história Você conhecer e ver Como era a arquitetura Como eles faziam isso Há milhares de anos Impressionante Olha o tamanho Dessa casa De ver essa classe Muito bonito Vindo lá naquele palacete Trecentos degraus Esse jardim Que deve ser o jardim da casa do imperador Olha, muito lindo Ó, lindo Ó, ali tem outro banheiro Ó, pra lá E o seu palatinho é pro outro lado Aqui é do Foro Romano Ó, água Pois é O pessoal vem com sapato Tá machucando Já tira logo Já pisar logo na terra É, olha E tem um mirante Vamos lá ver o mirante Deve ser lindo Olhando lá de cima Fórum, hein? Fórum 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 é tudo isso aqui, linda Ai, ai Então, é que Vamos lá ver o mirante Olha essa visão Nossa, é muito grande aqui Olha isso Olha aquelas estátuas Lá em cima daquela Deixa eu aproximar aqui a cama Olha em cima da igreja Não sei o que tem aqui ali Então, são os anjos, né? Com cavalo Nossa, que lindo Que grande Olha essas ruínas aqui, ó A imensidão disso aqui Parece o castelo Olha isso E tem os seus becos aí E tem os seus becos aí Aí, alunos Do Colégio Oswaldo Cruz Primeiro, segundo e terceiro ano Eu prometi, estou cumprindo, ó Direto do Coliseu pra vocês Amanda, parabéns Feliz aniversário pra você Um beijo pra todos Um beijo pra vocês 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 There's no stopping us, cause we own this town Never knew I could have such fun Never thinking you could be my number one Never thinking Never thinking Never thinking Never thinking Never thinking I speak, so I trip on my tongue Never thinking you could be my number one Oh, 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 oh